Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo beleza, tudo bacana, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Nara Cícero e tá começando mais um vídeo no meu canal. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Bom gente, quase seis meses usando o aparelho deitário. Tem na Wish, tem na Shop, tem no Mercado Livre, tem em vários cantos. Então muita gente tá vindo nos meus comentários do vídeo pedindo uma atualização. Então gente, eu vou mostrar pra vocês a atualização. Como vocês sabem, eu só uso de noite pra dormir, porque de manhã eu não tenho tempo, tá bom? E muita gente tá dizendo que o meu gente, ele tá descendo. Tá descendo? Tá. Mas também do que ele tá descendo, ele tá, ele tá muito dolorido. E o passarinho, toda vida que eu faço vídeo, o passarinho fica falando, meu Deus. Então gente, tá descendo, tá, mas eu tô sentindo muita dor. Tô sentindo dor nesse daqui também, ó. Nesse daqui, que ele era bem tortão, ele era assim, ele era uma fracassinha. Esse dente era bem aqui, gente. Pra quem viu os primeiros vídeos, viu, viu que o meu dente, ele era bem aqui mesmo, ele era horrível. Ele me furava muito, porque ele era muito pontudo e ele era bem aqui em cima. E graças a esse pichinho aqui, que ninguém dá nada por ele, ele tá, é, voltando o meu dente. Sim, uma dica maravilhosa que eu não vi em YouTube não, viu? Eu do nada, eu disse, não me quer saber de uma coisa. Quando eu não tô usando ele, eu boto no congelador. Porque, como eu disse a vocês, que eu pedi, mas três não veio. Eu não sei o que chongas deu lá, no nosso correio, que não veio. Então eu disse, após, eu vou ter que me virar com esse mesmo. Então, quando ele ficar folgadinho, você bota no congelador. E ele vai, vai se alinhando de novo. Então, pra quem não conhece, eu vou botar aqui com vocês. Tem um azinho aqui. Acho que não dá pra vocês verem, tem um A. Ó, ele é assim, ó. E você fica soltadinho, assim, não soltadinho, tá vendo? Ok, ó. Chega até o outro indivíduo. Vocês viram aí que pega lá no último do dente. Ele é muito bom. Agora, ele é forma única. Se você tiver a boca maior, você vai ter que comprar em outro canto. Que você dê pra medir. Porque a única forma que vem é essa aqui, tá bom? Bom, gente. O que eu tô achando do aparelho, depois de seis meses, quase sete meses de uso, né? Eu estou achando que ele é muito bom. E assim, os dentes ficam doloridos. Você não consegue comer. Mas lembre que quando a pessoa bota o aparelho dentário, também fica do mesmo jeito. Tem gente que tá falando, nada dói. Nada, é... Meu dente tá sensível. Mas é assim mesmo, gente. Porque vai alinhando, vai descendo. Dói. É a mesma coisa do aparelho dentário, né? Que você vai lá, arrocha. Entendeu? Tudo isso. E eu tô gostando do resultado. Ó, ó. Olha isso aqui. Quando ele chegar aqui, ó. Agora esse daqui tem que ir lá pra cá. Tá vendo? Esse tem que ir lá pra cá. Ele já melhorou bastante esse meu dente. Ó, esse meu dente aqui, ele era muito torto. E esse aqui também. Ó. Ela tá quase alinhando com esse, minha gente. Tá quase alinhando. Ó. Vou fazer o pedido de novo pra ver se vem. Porque houve aí o... O Coisa dos Correios, né? Que entrou em greve. Eu acho que... Não sei. Não sei onde foi meus aparelhos dentários. Mas eu vou tirar outros. Ó. Aqui, ó. Então, esse dente meu, ele era muito, assim, ó. Arrochado. No primeiro vídeo. Se vocês quiserem, vão lá no primeiro vídeo. Que eu almoço bem direto do meu jeito. Pra vocês verem a diferença. Não olham só esse vídeo, não. Vocês têm que olhar o primeiro, o segundo e o terceiro, que é esse. Pra vocês verem a diferença do meu dente. É muito incrível. Não pode deixar de usar. Não pode perder um dia sem usar. Porque já vai quebrar o tratamento, né? Então, pra você ter resultado, pra você ver o resultado, você tem que usar normal. E bom. Eu uso ele a noite todinha. É, a noite todinha. Eu durmo com ele. Porque eu já me acostumei. Eu boto ele. E durmo assim. Eu não durmo deitar, assim, de lado. Porque machuca. Do que eu faço assim, ele sobe. Machuca. Então, eu durmo com ele, assim, normal, assim. E ele é muito bom. Baba um pouquinho. Baba um pouquinho. Menina, quando eu tiro. Ai, que dojo. É muita barbeira. Porque como ele é fechado. Tem uns que é aberto, gente. Mas o aberto. Minha amiga comprou. Ele é duro. E ele não faz nada, não, minha gente. Nem compra o aberto. Comprei esse aqui mesmo. Ele é aberto aqui, assim. Ai, encaixa aqui. E encaixa aqui. Isso é ilusão, viu? Depois eu vou pedir a ela. Pra mim, a mochinha aqui é a vocês. Como veio o aparelho deitário. Que ele encaixa aqui. Encaixa aqui. Menina, é terrível. É jogadinha no lixo. E eu gostei muito dele. Ai, tem isso aqui, ó, gente. Tá vendo isso aqui, ó? É pra não machucar sua jijiba. Não machuca. Você não sente nem uma dor no céu da boca, tá bom? Porque ele é bem, ó. Bem molinho, ó. Bem molinho mesmo. Ai, com o tempo, ele vai se folgando. Vai se folgando, né? Porque do que o seu jeito vai alinhando. Ai, ele vai ficando folgado. Ele não cabe mais na sua boca. Ai, você vai e bota no congelador. Deixa lá uns 4 horas, 5 horas. Eu, eu faço assim. Como eu uso de noite, eu uso a noite todinha. Acordo. Lavo ele bem, tá bom? Lava bem. Eu passo água sanitária. Passo um bocado de coisa nele. Ai, vou e boto no congelador. Mas eu não boto assim, não. Eu pego um saquinho, eu enrolo e boto no congelador. Quando é uma... Na boquinha da tarde assim, ou é 6 horas, 7 horas, eu tiro. Deixo lá descongelando. E quando eu for dormir, eu geralmente durmo de 11, 12 horas, né? Que eu boto os bichos pra dormir. Ai, eu vou e volto. Pronto. Essa é a minha rotina. Se vocês quiserem fazer também. Se vocês dão... Porque muita gente não tem condições de comprar, né? 2, 3, 4. Eu sei muito bem disso, né? Que o mundo não tá bom pra ninguém. Tá tudo difícil, tudo caro. Como? Eu comprei por 3 reais e pouco. No primeiro vídeo eu falei quanto eu comprei. E agora ele está de 10, 11, 12, né? Aumentou bastante. Então eu entendo. Eu entendo pra quem não pode comprar de 1, 2, 3, 4, né? Porque é o certo. É o certo você usar um 3 meses, né? E o outro 3 vezes, 3 meses. E cada 3 em 3 meses você vai trocando. Porque ele vai faldando. Mas graças a Deus... Obrigada Jesus por ter botado isso na minha cabeça, né? De botar ele no congelador. E quando foi no outro dia que eu fui tirar ele do congelador, ele já tava assim, ó, arrochadinho. E eu, caramba, meu. Eu tenho que trazer pra minha gente, pra minha galera. Pra eles irem, né? Porque muita gente tá desesperada. Nara, o meu tá ficando folgado. Pronto, eu tinha mesmo uma mulher disse que meus dentes, ele tá diferente. Tá diferente mesmo. Meu sorriso, ele tá ficando mais lindo. Eu sofri muito com esses dentes, gente. É... É bule, um bocado de coisa. Mas, um dia eu vou botar aparelho. Deixa Deus me dar condições. Eu vou botar o aparelho dentário. E vou dar isso aqui à minha filha, que os dentes dela também tá todo. Só Jesus na causa. O meu dentes, ele era assim, porque eu tinha medo de arrancar. Então, justamente, ele foi se tremelando, né? Mas, ele era pior. Ele era pior, mas eu fui pro dentista. Tinha um bem aqui, assim, ó. Ó, eu fui pro dentista, aí arranquei o daqui. Tinha um bem aqui, aqui, ó. Arranquei também. Então, eu fui tentando fazer o que era possível pro meu dentes, né? Graças a Deus, ele é sadio. Não tem uma cárie. Aqui, ele tinha uma cárie, mas eu restaurei ele. Graças a Deus, deu pra restaurar. E aqui, dói muito. Quando eu restaurei ele, quando eu encaixo, eu sinto muita dor. Muita dor mesmo. Então, se você tiver sentindo dor, se tiver sentindo o seu dente dormente, é normal. Não fica com medo. Não pare de usar. Porque ele está se mexendo. Ele está tentando ir pro lugar, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Esse é o meu atualizador, né? Desse aparelhinho dentário. Maravilhoso. Comprei na Shope. Mas vende em vários cantos. Ó. O cheiro, meu povo. E até o próximo vídeo. Compartilha e deixa o joinha pra nós aí, hein, gente? Tchau.